É um papo furadozinho de madrugada, com vocês eu quero comentar o grande dissabor que foi para mim vender pelo Mercado Livre, vendas essas que eu suspendi, suspendi e na verdade percebo hoje, percebo agora que não deveria ter nem aberto as vendas via Mercado Livre. As razões que me moveram a abrir vendas pelo Mercado Livre foram, basicamente, na ordem de prioridade. Primeiro, atender aquelas pessoas que não tem condição de pagar, à vista, um conjunto de amplificadores DX Classic ou DXS. Pessoas que teriam que poupar durante muito tempo, comprar uma placa, pagar um CEDEX. Passar muito tempo, comprar uma outra placa, pagar um CEDEX. Passar muito mais tempo, comprar uma terceira placa, é o CEDEX também. Eu percebi isso muito sacrificado, para uma parcela muito grande na nossa população. E que tem renda de entre um e dois salários mínimos, renda doméstica. Isso é muito comum no nosso país, que malditamente permite salários nesse nível, que são completamente absurdos. Mas é uma cara de pau nacional que precisa mudar aonde o empresário finge que remunera as pessoas. dignamente quando sabe que aquela remuneração é indigna. E na verdade o empresário, ele paga duas vezes essa remuneração. Se ele paga mil com os impostos que ele paga para o governo que é um sócio maldito ele estará gastando dois mil. Quer dizer, não houvesse esse sócio governo explorando dessa forma a nossa sociedade o seu salário seria dois mil. O salário mínimo seria dois mil porque efetivamente é o que o empresário gasta para ter um elemento que ganha mil. mas nós quando assumimos nós, o público em geral a maior parte de nós quando assumimos uma posição de patrões o exemplo que existe na antiga classe média que hoje já não existe mais somos todos pobres, eu acho na minha opinião somos todos pobres não existe mais classe média quando nós mesmos assumimos a posição de empregadores nós mesmos somos cretinos eu não fui na época que eu paguei empregados empregada doméstica eu nunca paguei o salário mínimo apenas nunca paguei e mesmo quando não tinha as leis que beneficiam tipo pagar décimo terceiro aviso prévio tudo isso eu dava para os meus empregados independentemente se havia lei que dizia isso ou não eu raciocinava se eu tenho esse direito ao ser demitido do meu emprego receber multa décimo terceiro essas coisas todas essa minha empregada doméstica vai ter esse mesmo direito e eu sempre paguei então desse mal dessa culpa eu não sofro porque eu nunca agi assim nunca agi nunca agi errado eu nunca fiz errado não havia lei e eu já já obedecia as regras aquilo que eu tinha direito minha empregada tinha direito isso desde 1980 amigo nem se pensava em dar esses direitos aos serviços domésticos eu já tinha esse critério mas a maioria não é assim o salário mínimo é o que paga mesmo é o que todo mundo paga eu vou pagar quer dizer você coloca uma pessoa para trabalhar praticamente como escravo na sua casa isso é um absurdo aqui no nordeste eu imagino que esteja acabando isso mas quando cheguei aqui há 30 anos atrás havia o hábito de cria da casa era sempre uma menina que teoricamente era tirar era era salva de um orfanato ou que a mãe não podia criar ou que estava muito pobre cheio de bichinhos no pé e com cabelo cheio de piolho e a criança estava abandonada e alguma senhora se apiadava bonito isso de se apiadar e querer ajudar e tomava criança para criar bom aí que está a grande malícia da coisa essa criança nunca era tratada como os filhos sanguíneos da família ficava sempre como empregado sempre na posição de que vai varrer o chão que vai fazer e os filhos da família os filhos legítimos de sangue dormindo às 10 horas e a gata burraleira infeliz da menina que foi salva da miséria e da pobreza porque tinha piolho na cabeça porque tinha bicho de pé que estava muito maltratada passou fome foi salva realmente pela pela doce senhora mas que passava a explorá-la pelo resto da vida e a menina com toda aquela gratidão imensa chamando madrinha 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 como me doía ver isso madrinha 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 cheia de amor por aquela criatura que a tinha salva da desgraça da pobreza da miséria aceitava essa posição de escravidão a posição secundária dentro da casa de que todos tinham direito a dormir passar da hora não fazer nada e a mocinha ficava como uma doméstica trabalhando para as irmãs que ela percebia como irmã mas que não tinha os mesmos direitos e soube de famílias que fizeram negócios em seus imóveis fizeram negócios na sua casa trocaram por apartamentos por área construída e receberam um apartamento para cada filho mas esta que não é filha legítima não recebia apartamento essa ficava destinada a fazer faxina na casa dos irmãos cara é um negócio muito imundo é impressionante que as pessoas não percebem o quanto isso é imundo bom mas eu entrei no mercado livre para ajudar as pessoas que não podiam comprar esse era o meu primeiro motivo minha primeira razão porque lá poderiam pagar a prestação parceladamente e mesmo uma pessoa que é bem remunerada que não ganha salário mínimo e dois salários mínimos e três cinco sete oito ela tem despesas quem ganha bem gasta bem se a pessoa tem dez salários mínimos colégio particular ela tem um carro ela tem despesas violentas e vive dura essa mesma pessoa também não pode comprar eventualmente tirar mil duzentos para comprar três placas de DX Classique e DXS cara 350 o preço vai voltar a ser 380 então isso dá mil e poucos reais mil e cinquenta mil e pouquinhos numa tacada só é difícil para qualquer um então por isso eu entrei no mercado desse outro motivo motivo em segundo lugar motivo menos valoroso eu como sou o projetista o criador do circuito estaria vendendo não deixando essa pirataria se espalhando oferecendo para a comunidade o produto verdadeiro do projetista verdadeiro do criador do circuito ao invés deles terem que comprar pela legítima falta de opção de dinheiro placas falsas copiadas sabe-se lá se estarão funcionando bem ou não pouco vai importar também para essa gente porque não o nome deles está em jogo se queimar eles podem dizer essa placa é do mergulhão está entendendo se tiver elogios eu fui eu mas se tiver de problema não foi o mergulhão entendeu muito simples cara os caras copiam não sabem para onde vai só sabem quem enfia espeta o transistor aqui solda ali são escritinhos são bandidos rapaz igual os caras estão na cadeia igual o Lula igual essa camada toda eles são bandidos gente então era para mostrar para não deixar essa gente soltar direcionar as pessoas dignas que queriam comprar dignamente realmente do projetista gente que não gosta de sacanagem de putaria de safadeza poder comprar direto comigo eu sabia que havia uma demanda e houve sim logo de cara 16 compras 16 um monte de 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 caixas eu tive despachado no trabalho dos infernos na segunda semana já caiu para 12 na terceira semana já caiu para 8 na quarta semana já caiu para 4 o que que era isso estava satisfazendo a demanda reprimida das pessoas que estavam no meu canal mas que não podiam comprar mas quando viram a coisa sendo oferecida pelo mercado livre elas compraram então de uma certa forma estava certo que ali teria um um pessoal desejoso de comprar e que não podia comprar no meu canal mas que através do mercado livre eles poderiam fazer as compras eu só não pensei numa coisa essa que foi lamentável e agradeço tem alguém que me avisou Carlos você vai ter problemas rapaz como eu agradeço você que pena que não lhe ouvi que pena que pena que não lhe ouvi a gente tem sempre que aprender de outra não sabia o cara logo detectou você vai ter um monte de problema Carlos os caras não vão assumir a responsabilidade eles vão queimar esse amplificador vão dizer que receberam queimado que deu problema sozinho Carlos você não faça isso olha amigo nem me lembro como é seu nome mas te agradeço muito eu só não tinha pensado nisso as pessoas que compram no mercado livre são pessoas que conhecem o mercado livre costumam negociar no mercado livre compram e vendem no mercado livre sabem comprar sabem vender mas não necessariamente estariam no meu canal acompanhando os vídeos o histórico dos amplificadores o método de trabalho que as instruções são dadas através de vídeos que tudo é publicado no canal que diagrama sobre transformador sobre potenciômetro sobre como é que liga o dissipador qual o tamanho do dissipador tamanho do transformador como é que cabeia como é que faz como é que não faz o que pode fazer qual é a potência qual é a impedância que você pode ligar o que você não pode ligar o que você não pode fazer o que você pode fazer como é que você pode fazer quais são os recursos como é que você instala como é que você desinstala enfim está tudo no canal as pessoas do mercado livre não necessariamente sabem disso elas podem ser pessoas simplesmente que conhecem o mercado livre e dizem legal olha aí amplificador aqui é o Carlos aqui o DX aqui eu ouvi falar desse cara esse filho da mãe aqui o DX aqui eu vou comprar e vou comprar será que eu consigo montar claro claro que eu consigo montar o seu esperto de fato consegue é muito simples ligar o mar no mais o menos no menos o terra no terra pelo amor de Deus para com isso deixa a Dilson nem pensa a Nilson quem é que não consegue fazer isso ligar o mar no mais o mar da fonte no mar da placa o menos da fonte no mesmo na placa o terra da fonte no terra da placa o transformador com três fios na saída aí você pega a placa da fonte tem três lugares para ligar ali AC, AC e CT aí o cara diz pô tem um negócio diferente aqui tem um tal de CT e tem AC, AC pô eu tenho três fios aqui ó rima tem dois amarelos que deve ser o AC, AC e esse preto diferente aqui deve ser o CT né pronto aí liga lá liga funciona ih cara eu sou engenheiro agora daqui a pouco pessoas que não tem essa noção que não tem a formação elétrica de eletricista não tem um treinamento de instalador não tem treinamento de técnico de eletor nem de engenheiro o cara não tem noção não aprendeu manutenção mal sabe pegar um ferro de soldado e esse pessoal ia comprar também qual a inconveniência disso muita gente ia ligar invertido e queima na hora muita gente não ia saber que tinha que ligar e aconteceu hein precisava de dissipador aparecia um lugar que disse assim tá quente seu carro é assim é tá quente é eu boto os dedos nos trazendo naquela parte metal de baixo naquela parte de metal nossa aquilo tá queimando tá apelando seu carro eu disse amigo como é que você tá botando o dedo na parte de baixo aquilo não tá rachado no dissipador não é aquele silêncio o cara o cara não botou dissipador pois é o outro me aparece assim seu carro tem um transistor quente aqui eu boto o dedo ele tá mais quente que os outros meu Deus do céu tá muito quente seu carro eu tô com medo de queimar eu disse mas quente quanto meu amigo quente quanto tá bastante quente eu disse gente olha quente é 62 graus centígrados 62 graus centígrados você pega o dedo aperta o dedo com força em cima do transistor e conta devagar mili um mili dois mili três se você consegue ficar com o dedo em cima você não tá em 62 graus centígrados e portanto não está quente perigoso se você tiver que tirar o dedo rápido e não aguentar é porque tá quente aí você tem que ver se teu dissipador tá de tamanho correto aumenta o dissipador se não resolver verifica se o alto-falante se a impedância tá baixa se ele tá em curto se ele tá com defeito se a bobina tá parcialmente queimada parcialmente carbonizada aí a resistência cai média caixa pra ver se não tem alguma merda lá média fonte pra ver se a tensão tá certa se você não tá com tensão muito alta que não pode enfim é preciso que a pessoa tem algum conhecimento que a pessoa tem algum conhecimento que pelo menos frequente o canal que tem uma noção das coisas não é aquele negócio de oba eu vou montar montar o rapaz não soube me dizer me deixou absolutamente preocupado me tirou a paz isso nunca tinha acontecido antes eu tô há anos mexendo com isso nunca tinha acontecido antes aconteceu por quê mercado livre pessoas que não estão preparadas pra montar ah não tô assim eu fiz o curso técnico fez uma merda de curso né pega o diploma usa como papel higiênico ah não eu estudei na escola até que eu sei pega o seu diploma se for macio usa como papel higiênico por quê se não tá conseguindo detectar se tá quente se não tá quente se precisa de dissipador se não precisa de dissipador porque pô tá fraco de conhecimento isso tudo são coisas básicas o beabá da eletrônica gente da eletricidade da eletrônica instalação de um transformador sabe o que é ver positivo o que é negativo o que é terra gente isso é o beabá do beabá para com isso isso é o básico do básico do básico que tensão contínua diferente da alternada e que a alternada quando se retifica e filtra a tensão fica maior a conversão da alternada isso tudo é arroz com feijão que as pessoas precisam saber e o canal tá lá pra explicar isso tem 3.600 vídeos explicando mas acontece que as pessoas do mercado livre não necessariamente conhecem meu canal o pré-requisito que elas têm é ter dinheiro ter um cartão pra comprar pronto creu aí fazem a merda ah rapaz esse cara me deixou tão preocupado esse cara da temperatura não é possível será que eu cometi é a primeira vez em anos os amplificadores saem testados daqui como é que pode que ele tá com problema de temperatura recentemente ele fez contato que disse que não tava não que ele arranjou um negócio pra medir o termopar ligou lá não tinha 43 graus em filha da mãe putz cara me deixou aqui num nível de tensão violento cara mas em filha da mãe essa mesma parte disse assim ó vai lançar o MK4 eu quero assim ô amiguinho olha aqui ó fica um tempo lá no meu canal estudando viu porque eu não vou vender MK4 pra você não porque você já vai me dar muita dor de cabeça o rapaz disse que mediu 9 volts no Classic imagina 9 volts no Classic ele disse que botou multímetro lá que é RMS ele mediu 9 volts você já imagina como é que ele mediu ele botou multímetro lá na saída de som do alto-falante botou música pra tocar aí ele disse que não 9 volts esse rapaz não sabe medir um absurdo isso eu disse amigo olha você dá uma estudada lá no canal antes de você comprar MK4 você vai me dizer o que que tá errado nessa sua medida aí de 9 volts porque se ele não me disser eu não vou vender pra ele não não é castigo não é simplesmente porque o cara não tem conhecimento ele vai me criar algum problema diz o Carlos olha o amplificador quando liguei ele fez empuc isso é normal ele vai dizer tá quebrado o Carlos empuc é preciso que as pessoas tenham uma noção se não não vão conseguir avaliar nada um outro acho que é também do Mercado Livre eu disse olha manda a placa pra cá amigo você paga o pac de vindo eu pago o pac de volta aí disse que tava ouvindo e que de repente descobri que tô muito quente que o canal tava muito quente imagina eu testei essas coisas todos eles tem ele deve ter dado uma triscada acidental nem sabe que deu uma triscada fez curto nas ligações da placa com o chassi deu uma triscada ou botou um parafuso grosso no transistor fez curto no transistor e não esqueceu o isolador térmico enfim alguma coisa errada fez inverteu a polaridade placas que saem daqui testadas meu amigo o cara disse que esquentou e depois queimou o fusível seu caso queimou o amplificador queimou o amplificador que eu mando testado eu testo antes não é pra não discutir não é pessoal do mercado livre eu estou assim olha amigo manda pra cá porque eu já tinha decidido não vender mais o mercado livre pra não encarar esse tipo de coisa tá manda manda pra cá manda essa placa aqui eu vou mandar outra pra você tá duvido que eu tenha mandado uma placa queimada eu testo uma por uma antes eu duvido fez alguma coisa errada às vezes nem percebeu o que fez ou há sempre a possibilidade da malícia ter feito tá aplicando em cima de mim mas se for isso Deus é justo aquele receber também vai queimar por um outro motivo qualquer vai passar um vai passar um passarinho vai dar uma cagada em cima da placa vai que dar curto Deus castiga se for se for besteira cara se for erro ele vai vai se ferrar por si só porque é o que sempre acontece se for malvadeza ele vai ser castigado mas então esses são alguns exemplos que eu tive aí eu percebi que o mercado livre é uma furada ainda tem um outro problema sério do mercado livre o problemas primeiro ele só ele só libera o pagamento depois que o cara recebe e acusa que recebeu não é só chegar na casa do cara do cliente não porque quando chega na casa do cliente os correios avisam ela foi entregue nesse momento devia liberar o valor para a pessoa mas não faz isso não espera a pessoa dizer que recebeu o pior dá um número de dias que a pessoa pode se arrepender imagina você imagina que o cara compra no mercado livre roupa aí o cara compra a roupa chegou a roupa vou para a festa com essa roupa aí veste a roupa veste o tênis entendeu aí vai para a festa tá entendendo toma o pó rala no chão com a camisa bebe entendeu derrama a bebida na camisa sua camisa a camisa fica toda suada ele vai para o baile com aquela roupa nova aí na segunda-feira ele devolve diz assim ah não ficou apertado não gostei não meu direito de arrependimento eu estou arrependido aí devolve a roupa sério o cara sabe quem é que paga a volta dessa coisa que o cara que o cara desistiu o vendedor da roupa ele que paga o transporte de volta tu sabia você sabia que quando o cara também diz no mercado livre ele diz o seguinte olha veio quebrado o amplificador que só mandou veio quebrado ele pode ligar ligar a rádio e queimar paf mas disse olha veio quebrado quero devolver sabe o que o mercado livre faz devolve o dinheiro para o cara tira o meu dinheiro que o cara me pagou do amplificador devolve para o cara desde que o cara coloque nos correios receba a etiqueta de devolução e coloque nos correios o cara pode pegar a caixa uma caixa uma caixa de correio botar uma pedra ou um cocô um estrube de boi dentro da caixa pof e põe lá nos correios feito isso o mercado livre tira o dinheiro da minha conta que eu sou vendedor devolve para o cara o mercado livre não espera a caixa chegar na minha casa eu abri dizer de fato devolveram corretamente foi exatamente o que eu tinha vendido que o rapaz me devolveu está certo nesse momento é que o mercado livre deveria pagar ao comprador devolver o dinheiro não o mercado livre faz isso antes de eu conferir o material que me foi devolvido isso é errado isso é errado não é é claro que isso é errado isso só serve para estimular canalícia não é outro problema você recebe uma porrada de tempo depois eu vendia um mês atrás vou receber tem pagamento resíduo de pagamento que vou receber dia 11 de janeiro mas eu vendia um mês atrás há um mês atrás quer dizer você investe um mês atrás eu compro condensadores transistores placa uso meu trabalho uso meu tempo monto trabalho faz remeto só vejo a cor do dinheiro um mês depois não tem graça né o mercado livre encarece o teu produto porque se você fizer o frete normal os fretes são absurdos tipo 350 reais daqui de recife uma caixinha com 300 gramas a plaquinha de 300 gramas não deixei classique 300 e tantos reais para lá onde o vento faz a curva lá no extremo sul quase fronteira com o uruguai no rio grande do sul lá na fronteira lá lá na fronteira eita tchê eba lá lá embaixo 300 e tantos reais o que você faz você tem que dar um jeito de botar o frete grátis mas o mercador vai te cobrar claro pelo frete você vendedor vai ter que pagar pelo frete então o frete 54 84 104 depende do do peso aí você tem que colocar isso no produto se eu quero 100 pelo produto e o frete é 54 eu tenho que cobrar 154 né senão eu não ganho 100 pelo produto né se é 100 o produto se o frete é 54 eu tenho que botar lá 154 o mercado livre cobra com a omissão dele perto de 10% é um negócio que vale então não é 100 que eu quero para o produto mas eu não sei como é que o mercado livre cobra não prestei atenção não se ele cobra pelo produto mais o sedex o transporte ou se é só pelo produto de repente é pelo produto mais o transporte para sacanagem ficar maior entendeu resultado você tem que acabar vendendo no mercado livre por um preço mais alto que acabar acaba sendo o meu preço direto você pagando o sedex exceto para o Rio Grande do Sul que é muito mais caro o sedex chega a 150 128 para Santa Catarina 150 para Rio Grande do Sul 155 para Curitiba no Paraná é um pouco menos é uns 100 aí em São Paulo é 75 aí vai mudando o valor quando vai diminuindo a distância em relação a Pernambuco onde eu estou aí de repente a venda direta mesmo você pagando o sedex fica mais barato que o mercado livre quer dizer o cara que estava comprando comigo um classica 230 ele pagava um frete médio que eu chamo frete médio de 70 reais para São Paulo médio dava 300 pelo preço do mercado livre entendeu porque no mercado livre ele acabava custando 300 também o classic nessa época de oferta né claro vai acabar agora no Natal agora o 300 no mercado livre você que pega o frete médio compra direto comigo recebe por sedex dois dias depois bem mais rápido que o mercado livre pelo mesmo preço então no fim das contas o mercado livre ele também encarece o produto outra coisa você pode pagar em várias parcelas mas eu posso descobrir que pode pagar mas tem juros se eu quiser que você pague em 12 parcelas sem juros eu tenho que pagar eu eu vendedor tenho que pagar uma taxa bem maior de 54 64 a mais para o mercado livre para te dar esse recurso de você pagar sem juros no cartão tem essa também quer dizer um negócio igual eu não é um negócio legal eu acho que o mercado livre está bom para esses piratas mesmo olha esses piratas merecem eles merecem lidar com o mercado livre esses caras merecem mesmo porque porra eles não projetaram nada fizeram nada sei o que lá podem vender por qualquer preço porque eles copiaram tudo mesmo eles podem vender por qualquer preço então mesmo porque porra eles qualquer coisa é lucro os caras não gastaram dinheiro com porra nenhuma só mandaram fazer umas plaquinhas ali compraram meia dúzia de peças outro inconveniente para mim pessoalmente no mercado livre você tem que 24 horas depois botar no correio eles exigem que você coloque 24 horas no correio você é vendedor mas os correios vão demorar 10 dias 15 dias 20 dias toda hora eu recebo faço compras chega aqui notícia reprogramamos a cara de pau é essa sabe está para chegar no dia 1º de dezembro aí eles avisam reprogramamos a sua venda fizemos a gentileza de reprogramar sua encomenda não chegou mas nós reprogramamos tinha que chegar agora até 1º de dezembro mas não agora vai poder chegar até 23º de dezembro não é legal o que nós fizemos para você é essa cara de posse é sacanagem quer dizer eu tenho que ser rápido e botar no correio 24 horas agora o correio pode levar o tempo que quiser eles no mercado podem levar o tempo que quiser também para me pagar me dar o meu dinheiro cadê meu dinheiro cadê eles também podem demorar quer dizer é escroto olha é para a gente sinceramente os piratas estão realmente num lugar adequado para eles um lugar que é tão ruim quanto eles eles merecem que deve ter de gente trambiqueira que devolve a placa queimada para eles que diz que não funcionou que liga invertido que enfia na tomada meu Deus do céu que deve ter de um problema eu quero saber do mercado livre mas não se você for uma pessoa que já está no canal há muito tempo já conheço você já falo com você há um tempão sei que você já está há um ano comigo você está assistindo meus vídeos eu vou fazer algumas perguntas para avaliar mais ou menos você você tem conhecimento eu abro a venda para você eu coloco lá cafeteira elétrica e vendo meu amplificador como se fosse cafeteira eu abro o anúncio te aviso você vai lá e compra eu remeto ao mercado livre mas de preferência eu não quero fazer isso não eu tenho que entregar em 24 horas para mim isso é muito ruim um caso muito excepcional eu posso quebrar o gado de alguém tem um outro problema também no mercado livre o mercado livre dá acesso as pessoas que querem comprar para copiar eles podem comprar uma praca uma praca só pagar em 12 vezes para copiar e botar para vender quer dizer eu facilito o acesso do cara quer comprar uma única unidade eu sou muito desgonfiado quando alguém quer comprar uma única unidade sabia porque o cara quer fazer com unidade só sem a fonte porque o cara quer com unidade só porque não tem dinheiro para comprar duas tudo bem acontece isso sim tem momentos que as pessoas estão sem grana mas o cara quer com unidade só o mercado livre permite que compre uma unidade só está me entendendo para evitar isso eu tenho que fazer pacote combo combinação duas placas e uma fonte para fugir um pouquinho dessa situação porque o ladrão não vai querer comprar duas placas alguma coisa se a ideia dele é ter uma placa na mão para ele copiar ele não vai querer comprar duas mas uma placa de fonte está certo então foi o que eu fiz também no mercado livre para se vender de conjunto de pacotão sabe para evitar esse tipo de coisa porque você dá facilidade porque o ladrão quer o ladrão ele não quer pagar ele quer receber o mais barato possível qual é a maneira mais barata possível pegar alguém que comprou me presta aqui para eu copiar pedir o esquema alguém que tem o esquema isso é o que o ladrão quer ele quer de graça não é isso que é o mínimo possível de gasto não é o mercado livre permite ele comprou uma placa ainda paga em dez vezes ainda pode comprar copiar e devolver a placa dizendo que não está funcionando não aliás pode comprar derramar água para queimar a placa devolver depois de copiar devolver dizer que não funcionou então permite também a sacanagem entendeu então que façam isso com os piratas porque já está tem cada vez mais pirata vai ter pirata brigando com pirata pirata dando tapa na orelha não eu faço por cem aí o outro disse não eu vou fazer dois eu faço dois por cem aí aparece outro disse não vou vender três placas por cem eles vão ficar concorrendo entre eles e cada um aí eu vejo um mais esperto disse não então não vai ser eu vou fazer por noventa aí aparece outro assim quatro placas por vinte e cinco real eles vão se esfolar cada um brigando com o outro cada vez vai ter mais gente de pirata um lutando contra o outro e eles vão ter o que merece é isso aí gente uma boa noite ae 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 a